Quem é o pai da febre? Abraão Quem foi a mulher de Abraão? Zara Quem é o filho da promessa? Isaac Qual o nome dos dois filhos de Isaac? Isaac e Jacó Qual o nome das duas mulheres de Jacó? Lê e Raquel Qual o nome dos doze filhos de Jacó? Dan, Nathali, Sebulon, Issacá, Efari, Gade, Hazé, Subem, Susé, Sudá, Simeão Onde foi que Jacó lutou com o anjo? Foi de Jabó Quem foi que acusou Moisés? Datã, Coré, Abraão, Arão e Miriam Quem foi que orou e o sol parou? Josué Quem era a mulher estéreo que pediu um filho a Deus? Ana Quem foi o filho dela? Samuel Qual o filho mais famoso de Davi? Salomão Quem foi a mãe de Salomão? Betsema Quem foi que orou e o fogo desceu? Elias Quem fez o machado flutuar? Eliseu Quem foi o profeta que viu Deus assentado no trono? Isaías Quem era o profeta chorão? Eremias Quem foi o profeta que viu uma roda rodando por dentro de outra roda? Ezequiel Quem foi jogado na cova dos leões? Daniel Quem foi os três amigos de Daniel jogados na fornalha? Zadá começou a cargar dinheiro Quem foi que profetizou que o homem ia receber um salário no saco furado? Profeta Gil Quem era o profeta boiadeiro? Amós Quem orou para Deus avivar a obra? Abacu Quem escreveu os evangelhos? Mateus, Marco, Lucas e João Quem escreveu o livro de Atos? Lucas, um médico amado Quem escreveu o apocalipse? João, na ilha de Pásco Aonde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Antioquia Quem foi que se encontrou por Jesus na estrada de Damasco? Paulo Quem era a voz que clama no deserto? João Batista Qual o nome dos dois filhos de Zebedeu? Tiago e João Quem foi que subiu no ar para ver Jesus? Zaqueu Quem foi o século que Jesus curou? Bartimeu Que dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Dia de Pentecostes Aonde Jesus foi transfigurado? Monte Tabo Quem apareceu conversando com Jesus? José e Elias Quem foi que ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão Sirineu De quem era o túmulo que Jesus foi sepultado? José de Arimatéia E quem foi que morreu por nós na cruz? Jesus e meu Salvador Amém TV ADNP Um canal de bênção pra você